E aí E aí E aí 01, iniciando o patrulhamento, que é PQRV. É um cachorro, Latine. Tem. 043. Eu não tenho cachorro. 043, iniciando o patrulhamento, que é PQRV. Eu tô com tráfico de drogas aí, positivo. Equipe de Rocan 01, iniciando o patrulhamento, que é PQRV. Equipe de Rocan tá com os dois parceiros aí? Confirma. Negativo, um dos parceiros tá... Tá sozinho aí. Tô sozinho. A 01, 01 tá com tráfico de drogas na rede, positivo. Eu vou a QTI aí. 043, eu vou a QTI. É Rocan, Breno. Equipe de Rocan 01, tá com a QTI aí, positivo. Positivo, a CGP tá chegando no QTH. Vocês são em QRV de tráfico de drogas? Vão chegar na cautela aí, na surpresa? Opa, tem um indivíduo armado, um tá pinoteando, hein? Senhor, polícia. Parou, hein? Opa! Um alvejado, outro tá correndo, tá lá no posto. Positivo, um pinoteando tá passando pelo posto. Aqui, ó. Parou, 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 ladrão. Aí, correndo aí, ó, de laranja aí, ó. Aí, ó, deu de frente, Portela. Aí, ó. Nossa, tá armado, tá armado, tá armado. Larga, 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 largou, largou, largou. Largou, disparou ainda, tu viu? Correu, 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 correu. O cara tá meio louco, hein? Vou fazer o recolhimento da arma aqui. Tá na viatura, hein? Positivo, já tem uma viatura vindo buscar o mediante aqui. É, 043 vai retomar o patrulhamento. A 1-1 não tá retomando e já tô recebendo o QR-1, hein? Parece ser um policial solicitando apoio. Tô com sequência, mano. Tendo que dar prioridade pro policial, hein? É. Pode voltar aí, ó. É pra ir pra cima. Já vamos no sequestro aí ou vamos... Quer um bicado aí? Eu tô indo no Mike pedindo apoio positivo. Vamos pro Mike depois de enfrentar. Vamos pro Mike. Bora, 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 bora. Sai da frente, galera. Sai da frente. Tá um trânsito aí. Ô, caramba, voei aqui, cara. Santa barbeiragem por aqui, mano. Meu Deus, eu só vi a viatura tombando. Ah, meu cara... Meu Deus. Eu vi, cara, eu vi. Santa barbeiragem. Santa barbeiragem. Bora, bora. O cara não escuta sirene, cara. Pô, parece que o sirene não abre e fecha você ainda, cara. Tô pegando sentido segundo a si aí, que é sério. É, virando as direita aqui já, saindo da ponte. 043 está aqui, T.I. Tem um rocanzeiro ali que se enfia na frente, mesmo. Passar por cima do chão não passa, assim. Não, 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 não. O weekend é que tá andando, mano. Que, meu cara, é tão bom que vai de contra-mão, mesmo. Certeza vai ser lá na... Naquela avenidão. Time Square. Time Square, né? Isso. Colombo. Minha QR1 é na Colombo, só aperta a Time. Então vai tá perto. O Colombo aqui é foda, mano. Passa, bate. É na Colombo também, positivo. Positivo 043, taquetei logo atrás dos senhores, mano. Opa! Opa! O endivida armada aqui, ó! Ele toca de tiras aí. Tem um outro aí atrás de C, ó. O meu, eu já desço. Tá, tem um tiro aqui, ó. Olha aí que tem um atrás de C, Portela. Vou vim aqui ver seu... Opa! Opa! Ainda tem mais! Opa, ainda tem mais! Aqui, ó! Atrás da mureta! Tem pra cima ali, ó! Lá em cima tem! Opa! Tem um pouco de tiro aqui em cima. Tu vai ruchar? Mais um morto aqui, hein! É nil, é nil! Cima nil, cima nil! Cima nil! Cima nil! O Mike tá aqui! Onde tá com o policial? Tá aqui, ó! Tá aqui comigo! E tem outra pessoa baleada aqui, ó! Aí já... Eu dispensei ele aqui, ó! Outro... Outro... Tem uns veículo aí! Tem uns veículo que ficou na via! Eu vou retirar da via! Positivo! Se assustar! Vou só puxar minha viatura lá! O povo meio que se assustou e abandona os seus carros logo assim na rua, gente! Tá ali o top, ó! Ah, moleque! O Samu tá aqui, tem ali! Já acabei de ver, né, Samu! O Samu tá indo aí? Tá ali! Vem e foi pra lá! Nossa, parece ser uma pessoa atacando civis aí na... Na rua, hein! Cadê o sequestro, João? Será que o sequestro ainda? Será que o sequestro? Deu nil já! Deu nil já! Deu nil já! Marivado aí! QTA! Ótimo! Eu tô com uma pessoa, parece que tá armada de fuzil! Atacando civis na... Na via! Positivo! Vamo lá, vamo lá! Essa aí é prioridade! Tá aqui, ó! Tá pertinho aqui, ó! Puxado de contravão mesmo! Ó, ó! Tiro, 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 tiro! Nossa, baleou! Baleou um! Vé, João! Puxado! Achou, cara! Tá aqui, ó! Baleado! Tá com uma macaquinha ainda! Ó o armamento do indivíduo! Vou chamar o IML! Chamei o IML! Pode retomar o patrulhamento de vocês! Positivo! IML tá no QTH! Caramba! Outro policial solicitando apoio, hein! Vem! No QTH! Na... GLAVESTON Avenida! UNION DRIVE WEST! Bora! Bora Aguardar Já é aqui em baixo Eu sei Faz um cerca ai Aqui Eita Eita armado Tá ai mesmo? Deu de frente aqui com a viatura Tá, uma ta aqui A outra eu não sei de onde Uma ta aqui ó Ali 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 Nossa eu peguei a arma do Do bandido naquela hora Deixa eu ver, o policial ta pra cá Nossa Mó treta da porra Ó liguei minha lanterninha Deixa eu ver o Mike aqui O Mike ta aqui ó E ai Steve, de boa? Tá de boa aqui o Steve Oi? Ele, ele conseguiu colocar os cara pra correr bicho Por isso que deram de frente com a gente ali ó Sim, tem o cotilho e eles correram Tentaram dar pinote Pegar viagem E aturei Rafael Beleza pai Já entendi ó Pode deixar, 300 043 ta retomando ai Pois tio O calcão retomando A CGP ai ta retomando o patrulhamento normal que é a PQRV que é cedo Tô com roubo em progresso aguardando o QTH Na mão positivo Rombando em andamento mesmo? Positivo Assalto a mão armada ai O QTH na mão positivo Rombando em andamento mesmo? Positivo Assalto a mão armada ai Contra a mão Contra a mão A gente tinha que pegar o túnel aqui Eu acho que é em cima do túnel lá no final né? Eu acho que é Provavelmente Nossa primeirinha pessoa Eu acho que é Também tu Da hora Sai 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 Os caras São O Foda O João ta quase capotando né? Oi Ta ouvindo? Sai cara Bora 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 Viatura Cara não sai da frente Ta louco Tu ta foda Que É aqui ó Viura essa aqui ó Viura essa dei Vi Vire Olha os cavalos de pau aí Desliguei até os luminosos Eu também Chegando de surpresa, moda foto Ó, o primo Tem um vindo correndo A área portuária A vítima tá aí, a nossa esquerda O bandido tá correndo lá, lá na frente Parou, 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 parou Perdeu, 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 casa caiu Opa Tá armada Tá armada Vou lá ver A vítima Averíclos realmente é a vítima Deixa eu ver se tá no mapa ainda É new, sumiu do mapa Fazer só uma varredura mesmo Tem uma pessoa, e essa mulher parada aí ó Com uma vida igual a ela, deve ser a vítima, não é? Provavelmente Tá armada, tá armada, cuidado, cautela Armada Parou, parou, oi Volta assaltante Volta aqui ó Oi Tê viu, cara? Caramba, filha da mãe Tá, briga Só pra confirmar pra ele se tá morto Só joga no mali Só o teste, né? É, só um teste Finalizar essa QRU e chamar o e-mail? É, positivo Deixa que eu chamo o e-mail, pode Positivo Ah, o Nuno vai finalizando o patrulhamento, positivo? TKF aí a todos TKF aí a todos